Hoje Com ela lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Coração apaixonado mas bandido Encontrou outro ferido e era linda de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou que sonhou então Só sei que agora eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma resaga Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma resaga Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Algum tempo foi que eu me perdi Sozinho eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Coração apaixonado mas bandido Encontrou outro ferido Encontrou outro ferido e era linda de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou que solitão Só sei que agora eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma resaga Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma resaga Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma resaga